David Espanha A enfrentar um brutamonte tão cruel Olhando as coisas pelo lado material Jamais David teria chance de escapar Porque Golias era um forte guerreiro Porém David tinha um Deus pra confiar Saul temendo a derrota de David Lhe ofereceu as armaduras de lutar David vestindo aquela roupa tão pesada Ficou sem jeito e não conseguiu caminhar Agradeceu a gentileza de Saul Pegou sua funda e cinco pedras que escolheu Saiu correndo rumo ao campo de batalha A encontrar com o gigante Filisteu Quando Golias viu David se aproximando Ficou furioso e começou a blasfemar Será que não existe homem em Israel Para que mandem o menino me enfrentar Não sou um cão para que venha a mim com paz Hoje darei sua carne às aves dos céus David lhe disse David lhe disse Vem sua espada, lance e escudo Eu vou a ti em nome do Deus de Israel Este duelo curou frações de segundos David feriu o comandante Filisteu Com uma pedra bem ferida em sua pronte Golias caiu e ali mesmo pereceu E o exército inimigo retirou-se E Israel venceu em nome do Senhor David levou a cabeça de Golias Com um troféu pela vitória que ganhou David levou a cabeça de Golias Como um troféu pela vitória que ganhou